Exaú, sua empresa noite e dia, especializada em comunicação, publicidade e propaganda. Telefone 3332 1220. Amanhã desta segunda-feira começou com um sério acidente na BR-470, envolvendo quatro caminhões, um furgão e um carro. A colisão entre os caminhões ocorreu por volta das 7 horas da manhã e resultou na morte de um dos motoristas, Eduardo Milani, de 21 anos. Outro motorista, Gilberto Grando, de 33 anos, ficou gravemente ferido e foi conduzido ao hospital. Eu vim atrás do caminhão. O outro caminhão que vinha, diz que vinha ultrapassando. Eu não vi porque eu estava no sentido contrário, mas eu vi o outro dar uma embicada, bateu no baú, o do leite cruzou a pista e o outro bateu de frente. Mas eu nem também não vi que vinha o outro atrás, que tinha batido. Quando eu vi, o cara estava lá debaixo do caminhão em pedaços. A colisão ocorreu entre um caminhão cargo, com placas de salto veloso, cidade do meio oeste catarinense, que transportava leite e se dirigia no sentido a navegantes, e uma caçamba de gaspar, carregada com fios de poliéster, que ia para Blumenau. O caminhão de leite vinha ultrapassando e colidiu na lateral da caçamba, que tentou desviar para o acostamento e tombou. Atrás dela vinha um furgão, que foi atingido pelos destroços, mas conseguiu desviar. Em seguida, vinham outras duas carretas de Itajaí, que não tiveram tempo de desviar do acidente. Atrás do cargo de salto veloso, vinha um táxi, que também escapou da colisão. Quando olhei para frente, assim, tinha uma carreta, aquela que está tombada ali, ela bateu na lateral da outra carreta, ela vinha ultrapassando. Vinha ela e outra atrás dela, vinha dois carros ultrapassando. Aí, como ela bateu na lateral de um, aí eles se embolaram lá e lá o trânsito parou. Lá se envolveu quatro carros, quatro carretas, né, e ela veio desgovernada para cima de mim. Aí, a única opção foi eu tocar para a esquerda, e atravessei a pista esquerda e pegou a lateral do carro, mas graças a Deus, estou bem. Por causa do acidente, que ocorreu no quilômetro 30, próximo às Confecções Pachá, a rodovia ficou fechada por cerca de duas horas, gerando filas de mais de nove quilômetros em ambos os sentidos. O trânsito já foi liberado pela Polícia Rodoviária. O trânsito já foi liberado pela Polícia Rodoviária.